Não se sinta obrigada a me acompanhar só porque eu tô indo embora. Não sou mais a dona da casa, mas eu conheço muito bem o caminho. Não, eu faço questão também, não posso demorar, eu tenho um compromisso. Mas é bom que você fique, que você tenha um momento de reflexão. Saber que aqui nós vivemos muitos anos. Vivemos desde que as meninas eram realmente meninas. E éramos muito felizes. Os natais que nós passamos aqui. Ah, se você visse. A árvore de Natal grande. O presépio era ali, a árvore aqui. Depois tinha a farta distribuição de presentes. Uma vez o Marcos se vestiu de Papai Noel. Imagina o Marcos. O Marcos com aquela magreza toda, vestido de Papai Noel. Mas a boa vontade dele era tanta que as meninas que já não acreditavam mais em Papai Noel fingiram que acreditavam só pra não frustrar o pai. São essas pequenas demonstrações de amor que fazem a felicidade de uma família. É verdade. Toda lembrança que eu tenho da minha infância, da minha adolescência, tudo. Tudo tá ligado a esses pequenos fatos. Essas historinhas domésticas que unem pais e filhos. E vocês já pensam em filhos? Bem, sempre que se casa, né? Eu acho, não sei, porque eu nunca me casei. Essa é a primeira vez que eu me casei de verdade. Sempre que se casa, se pensa em filhos. Num, pelo menos. E ele deve ter dito que quer ter um filho homem. Já disse. Sim, já disse. Mas esses homens inventam tanto. Como assim? É porque os homens sempre têm filhos escondidos por aí. Renegados. Que um dia, mais cedo ou mais tarde, podem aparecer. Assim. De repente. Quem é que pode saber? Bom, agora eu vou embora mesmo. Dona Tereza, com licença. É sobre os geranos que a senhora gosta que eu coloque na jardineira da suíte. Maripa. Não é a mim que você tem que perguntar. Mas a nova dona da casa. Essa senhora que tá aqui. Helena. Ela vai lhe dar as ordens. Sim, senhora. Ela vai escolher as flores. Me desculpe. Os empregados demoram pra se acostumar com os novos patrões. No caso, patroa. Que o patrão é o mesmo. Tereza, eu ouvi tudo que você quis me dizer. E eu quero agradecer. Muito obrigada por você procurar me deixar tão à vontade aqui dentro da sua casa. Não, não. Ela não é minha. Minha, ela será quando eu colocar as minhas coisas aqui dentro. Quando eu estiver aqui inteira com o meu marido. E aqui também passar os meus natais. E se não for acompanhado dos meus filhos, que seja dos meus pais. Dos meus irmãos. Da minha família. Que sempre vai ser muito importante pra mim. Tanto quanto os filhos. Eu não tive nada a ver com o seu divórcio. Conheci o Marcos, um homem livre, morando num hotel. Portanto, não deixe-lhe a sua amargura pra cima de mim. Eu lamento que você esteja sofrendo. E que se sinta assim, tão abandonada. Acabou? Por enquanto, sim. Então tenha um bom dia. Igualmente. Ah, não se esqueça, Helena. Coloque no cofre lá em cima a data do seu casamento com o Marcos. E quando você não estiver mais nessa casa, fora daqui. Sozinha. Com ou sem filhos. Se sentindo amarga. Abandonada. Não se esqueça de colocar no cofre do seu novo endereço a data da sua separação. Do seu divórcio. Porque isso um dia fatalmente vai acontecer. Eu hei de viver pra ver esse dia. Lembre-se, Helena. São duas datas que a mulher nunca esquece. A do casamento e a da separação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.